Fala minha gente, beleza pura? Esse é Software Inc e aí está a nossa empresa Digital Dreams e eu tenho algumas surpresas para mostrar para vocês. Primeiro, tá aqui o nome da nossa empresa, Digital Dreams. Bonito, não? Legal. Novo modzinho de letras, né? Dá para a gente colorir e tudo mais, mas a gente vai escrever mais. O primeiro texto foi esse, né? O nome da empresa, ok. Queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos. Vamos dar play para as coisas acontecerem suavemente. Tem muitas dicas para a gente seguir. Temos várias coisas para fazer. Eu aumentei a área de servidores, né? Área não, né? Eu aumentei o número de servidores, ok? Na verdade, nós temos uma cozinha aqui. Eu tinha dito que não, que a gente não tinha, mas a gente tem uma cozinha de boa, ok? A porta deles é aqui. Estranho, né? Estranho a acessibilidade a acessibilidade da cozinha. Mas, bom, vamos contratar mais um cozinheiro. Menegistar, nós temos um, dois, três cozinheiros e quatro prédios. Vamos contratar mais um. High cook, ok. Muito bem. Vamos ver se ele vem para trabalhar aqui, né? Vamos ver agora a nossa capacidade de servidores. Eu passei para 68, ok? Porque a gente tinha uma carga de 39 GB desse Printec. Agora a gente está tranquilo. Agora a gente está tranquilaço. O interno está sem nenhum produto, né? Está sem nenhum programa, está sem nenhum trabalho. Ok, está tranquilo. Aumentei também o budget desse prédio. E vou aumentar também, vou botar mais funcionários, né? Na Digital Dreams, na Dream Games, ok? Vamos colocar, segundo os nossos inscritos, a gente tinha que colocar mais 10 em cada área, né? Vamos colocar 20 programadores. Vamos fazer mais. 25, então. 25, vai. 25 programadores, designers. Vamos colocar 20. 20 artistas. Nenhum de marketing. Está ok. Está ótimo assim, né? Está ótimo assim. Sim, o Bud G, eu botei 95, mas eu vou botar até mais um pouco, né? 110 mil. 110 mil dólares de salários por mês. Vamos ver como é que ele se vira, né? Agora ele está pagando 94, é. Vamos ter que botar mais. Vamos ter que botar no mínimo 165 mil. No mínimo, né? No mínimo. Então está aí. Vamos dar um play mais forte, né? Para a gente ver a movimentação da situação. Tem muita coisa acontecendo. Eu não sei se eles podem utilizar esse estacionamento aqui, né? Vamos ver. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Os nossos funcionários não podem. Mas a gente vai fazer com que eles possam. Deixa eu me ver. Passa uma rua aqui. E tem estacionamento aqui no centro. Bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos limpar geral. Ok. E a gente faz as ruas. Passa uma rua aqui. Passa uma rua aqui. Tá nice. Agora a gente joga estacionamento para cá. Estacionamento para cá. No problem. Muito bonito. Play. Vamos andar forte. Agora nossos funcionários, se eu não me engano, podem estacionar aqui também, né? A gente vai precisar. A gente vai precisar. Tem um exército de funcionários que vai trabalhar nesse prédio. Quero ver como é que vai ficar. Nossos projetos. Não podemos esquecer. Marketing. Tá. Tá. Marketing. Ok. Researcher. Até que tá bem. Aham. Programação. Tá. Tá legal. Vamos dar uma olhada. Como é que estão os times? Dream Games. Tá cheio de programação. A programação normal. Ter programação. A gente tá ruim de internet ainda. De network. Meu computador tá chorando pra rodar essa quantidade de funcionários, né? Tá pesado. Tá pesado o negócio. Passa o dia. Bem pesado. Aham. Quero um aumento de mil. Gary Payne. Ok. Você tá com muita responsabilidade, né? Tá com muita... Olha só, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui. A galera chegando pra trabalhar, meus amigos. É, o bicho tá pegando. Na verdade, a gente vai ter que ter mais estacionamento. Não, até que não. Até que não. Até que deu. Por enquanto, né? Tá dando. Vamos ver os cozinheiros. Peraí, peraí, peraí. Tem um cozinheiro aqui vagando ou não? Não sei. Não sei. Se vier alguém pra cá... Olha isso aqui, minha gente. Quase todos os andares. Eu dei upgrade em todos os computadores, né? Porque eles estavam com o modelo dos anos 80. Se eu não me engano, esses aqui ainda estão. Vamos fazer isso, então. Primeiro, a gente seleciona todos da sala. Duplicate, não. Upgrade. Pronto. Aqui, eu acho que... Ou de computer. Oh. Oh, shit. Muito bem. Mesma coisa pra todas as salas. A gente tem que fazer... Aqui é o primeiro andar. Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Esse pédio é muito bonito, né? O autor do prédio veio até comentar. Se inscreveu. É um dos nossos inscritos também. Ficou muito feliz com que a gente construiu o prédio dele, né? A construção dele. Muito legal. Qualquer um pode fazer isso, pode colocar na Steam, né? Se ficar legal, de repente a gente coloca aqui, por que não? Mas eu acho que tá ficando pesado. Mas eu acho que tá ficando pesado essa nossa empresa. Tá ficando pesado. Marketing. Esse aqui... Vou terminar esse aqui. Sai fora. Sistema operacional tá indo. Vamos passar o dia. Pesquisa. Marketing. Marketing. Vamos ver como é que estão as vendas. As vendas nós estamos ridiculamente mal. Mas nós estamos ganhando dinheiro com Deus. Nós estamos ganhando dinheiro com nossos servidores, né? E é muito dinheiro. 10 milhões. É muito dinheiro. A gente tá com uma folha de pagamento de 4 milhões. De manutenção. Conta. Folha de pagamento. Salário. 240 mil. Bom, estamos com 29 milhões. Ok. Nós não podemos reclamar. Né? Da situation. Vamos ver aqui como é que estão os trabalhos. Ninguém nessa sala. Ninguém nessa. Ninguém nessa. Já foi todo mundo embora. Estão de férias. Julho. Ok. Vamos adiantar forte. Vamos ver se no dia seguinte a gente pega um cozinheiro para organizar a situação aqui, né? Aqui tem refeitório? Tem. Aqui. Ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Então o cozinheiro tinha que ter uma porta aqui, eu acho. A cozinha não tem acesso. É. Ele faz assim, ó. Ele sai daqui, vem pra cá e pega o elevador e vem pra essa sala. É muito bonito esse prédio. Muito bonito. Vem pra cá. Vamos ver se a gente fisga ele agora de manhã. Uau. Uau. Vamos acalmar. Bom, tem um cozinheiro aqui. Ótimo. Você. Cozinheiro. Sala. Ok. Assigning room. Ok. É. Cozinheiro sala. Aqui. Assigning room. Vamos ver se ele vai trabalhar bem. Vamos ver os outros prédios como estão. Aqui não tem refeitório. Tem. Tem refeitório. Tem. Tem no primeiro andar. Nunca tem ninguém trabalhando aqui. Eu acho que eu não fiz o assign. Aqui tem. Aqui é bom. Tá de boa. Aqui tá de boa também. Aqui tá de boa também. Legal. Vai se acertando. Vai se acertando. Vamos dar uma olhada nos servidores. É muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. Só temos essa sala aqui. Que tá rodando o interno. O interno tá sem nenhum processo. Servidores como nós estamos. A 95%. Uau. Já vai ter que aumentar, né? Já vai ter que aumentar. Tá brabo o negócio. Mas tá tudo bem. 35 milhões. Design. Ótimo. Vamos dar. Vamos dar play. Operating system. Isso aqui não era pra eles estarem fazendo, né? Vou jogar fora. Mandei cancelar. Se vira. Faz outra coisa, pô. Eu mandei fazer jogo, né? Tá lá. Jogo. Vamos ver de novo isso aqui. Automação. Doing games. Porra. Não tá nada. Puta madre. Peraí. Pausa. Agora pausa. Agora eu fiquei na dúvida. Qual equipe a gente colocou. Não. Enable. Não tinha colocado. Não tinha colocado o enable, né? Por isso que a gente tava fazendo um... Um sistema operacional. Não é uma ideia, não. Não é uma ideia, não. Mas... Vamos deixar eles fazendo jogos. Por enquanto. Passar o dia. Passar o dia. Ótimo. Play. Vamos ver a galera chegando. Cozinheiro agora vai trabalhar de boa, eu acho. São 7h57. Uau. Maneiro. Legal. Muito legal. Vamos definir a sala do chefe? Esse prédio tem só um defeitinho. Não tem a sala do chefe. Ter tem, né? Ter tem. Mas... Ela não é... Um espetáculo. Vamos ver... Salita do... Ah, legal. Já tem gente comendo no refeitório. Ótimo. Isso é perfeito. Cozinheiro tá vindo servir. Ótimo. Ótimo. Nice. É... Sala do chefe. Aqui. Tem uma salinha apertadinha. Vamos colocar aqui como sala do chefe, né? Limite. Usagem. É... Leaders. Pronto. Tem... Tem alguns escritórios, né? Dá pra botar mais de uma equipe nesse prédio. Dá pra botar mais de uma equipe nesse prédio. Eu... É... Tenho certeza disso. Tranquilamente a gente pode fazer. Tranquilamente. Marketing... Marketing... 4 mil. Esse aqui pode terminar. Aham. Eu acho que de repente a gente tem que contratar mais... Mais... Manutenção também. Eu vou contratar mais uma manutenção. Que vai vir... Das 16 às 20. E mais um IT. É... 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 Muita coisa mesmo. Problema de concentração dado ao barulho no prédio, né? É... É... Meu amigo. Você vai ter que... Ter que lidar com isso. É... Estamos vendo alguns problemas do prédio. Né? Tá aí. Tem... Alguns trabalhadores que estão tendo problema dado ao barulho. Né? Bom... Pelo menos o cozinheiro tá funcionando bem. Aqui o cozinheiro tá funcionando bem. Aqui tá bem. Ótimo. Estamos... De boa. Ele só não tá fazendo muita coisa, né? De comida. Acho que temos que contratar mais um. Certamente. High cooking. Design phase... Operating system computer. Eles estão de novo fazendo um sistema operacional. Ah... Meu Deus. Agora tá. Adventure game. Bom. Vão fazer, vão fazer. Não tem jeito. Não. Vou jogar fora essa merda. Throw out. Cancela. Marketing. Já foi. Research. Nós estamos bem. Mas já estamos em outubro, né? O que que tá faltando aqui? General. Olha. É uma equipe... Vou... Vou botar no... Vou botar no Dream Games. Esse projeto. E vou liberar da programação. Ok? Vamos ver se melhora essa situation. O design tá fazendo o sistema operacional. Tá até indo bem. Passar o dia. Chegou o inverno. Nossa Senhora. Nossa Senhora. É incrível. Vamos ver se o chefe tá usando a salinha dele. Acho que sim, né? Tá. Cozinheiro. Nós contratamos mais um. Peraí. Pausa, pausa, pausa. Eu acho que eu vi um cozinheiro. Cleaning. Hum... Não era cozinheiro. Bom, esse aqui... Eu acho que ele tá trabalhando normal, né? É o nosso cozinheiro de boa. Passar mais algum por aqui. Vamos ver como é que estão nas outras salas. Assim a gente não consegue ver nada. Tem um cozinheiro... Passeando por aí. Meio dia tá na hora deles ir embora, né? Um cozinheiro aqui. Esse normal. Talvez ele não venha hoje. Esse é o daqui. Não tá dando conta, né? Do trabalho. Tem dois aqui. Mas, bom. A gente já comprou mais um. A gente já contratou mais um. Aqui nós não estamos longe, não, galera. Nós estamos longe... Nós estamos longe dos nossos projetos. Deu a hora da saída. Ótimo. Vamos ver as equipes de manutenção, né? Tem muito trabalho pra elas, né? Vamos ver lá no... Na sala de servidores. Accept all and close. Yes. Pouca coisa, né? Nossa. Isso aqui... Que tá... Não é caso sério. Tá um mar de servidores. E tá com a carga no máximo, né? Bom, no episódio que vem a gente resolve isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Research. Estamos pegando a patente. Será que a gente tem que fazer alguma coisa com relação à patente? Patente. Videocodec. Bom. Patente. Ah, pronto. Patenteamos. Patenteamos. Ótimo. Ótimo. Fez rapidinho a digital do Dream, né? Fez rapidinho. Eles estão sem projeto agora. Bom, eles tinham que começar a trabalhar no novo projeto. Slot. Ok. Falta só um pouquinho. Bom, minha gente. Eu vou ficar por aqui. No próximo episódio a gente já pode transferir o slot pra... Pra equipe de programação. Né? E a Digital Games ainda tá meio maluca, né? A gente tem que resolver a situação dela. Tá meio sem projeto. A gente tem que fazer projetos pra ela, talvez. Né? Eu acho que o chefe não tá funcionando bem. Não sei. Não sei. Coloquem aí, por favor, as dicas e comentários, como sempre. Vou ficar por aqui, minha gente. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Fui.